Para falar do gráfico, a gente sempre dá uma olhada aqui, presta atenção, presta atenção, Vitão, se você ainda está aí, irmão, quando você for analisar o mercado, Fear and Greed, o que é esse Fear and Greed? O que isso daqui analisa? Eu gosto de dar uma olhada nisso daqui para vocês entenderem que quando a gente faz uma análise gráfica, nós vamos buscando confluências, confluências, então vai buscando confluências de acordo com o seu estudo. E o que esses caras dizem aqui? Extreme Fear can be signed to investors to our true world, ou seja, se a galera está muito com medo, isso daqui, 24, já começa a ficar vermelhinho aqui, é porque o pessoal está com medo. E aí você acompanha aqui no gráfico, gráfico é tudo igual, está vendo galera? Preste atenção aqui no desenho, gráfico é tudo igual, você vê que aqui ele acaba fazendo um canal, foi um topo e aqui um fundo, um fundo. E ele aqui está dizendo, quanto mais alto ele está aqui no gráfico, é porque ele está grid, grid está verdinho lá, e aí os caras falam que é porque o mercado está em um momento de correção. E quando ele está mais no fundo aqui, é porque o preço está lá embaixo e o povo está com medo. O que os baleias fazem? Os caras aproveitam isso daqui e começam a comprar, quando o preço está aqui embaixo, entendeu? E aí o que acontece? Os caras começam a comprar, o mercado dá um pumpzinho, aí a sardinhada começa a se animar, aí o mercado vai subindo, aí quando chega aqui no topo, está todo mundo falando sobre criptomoedas, aí começa a entrar um monte de gente que não sabe de porra nenhuma, compra no topo, os caras vendem, o mercado cai de novo. É mais ou menos isso, de verdade galera. Ah, funciona exatamente assim Ronaldo, não sei, vamos dar uma olhada? Mas é importante a gente ver, isso daqui é só um indicador galera, não existe, não existe 100%, Gregory. Fala meu bom, BTC, que susto está dando, hein? Qual a sua opinião, você é dessa região? Vamos falar, estamos entrando nele agora, Gregory. Então, o que ele fala? Quando os investors estão too greed, é quando o mercado está pronto para uma correção, certo? E quando ele está too fear, extremely fear, pode ser uma oportunidade de compra. Então, vamos olhar aqui o que aconteceu num passado bem recente, só para vocês entenderem a importância desse gráfico. Se você quiser acompanhar, Alternative ME. Calma aí, deixa eu jogar aqui para vocês. Vou jogar aqui no... Está aí, se quiser. Está bom? E aí a gente faz esse comparativo aqui. Então, vou jogar aqui no gráfico do Bitcoin. Beleza? Vou tirar o zoom aqui, dar um zoom alto. O Bitcoin está caindo galera. É sobre isso que a gente vai falar. Mas se liga. Só para a gente acompanhar isso daqui. Eu sei que está meio riscado assim, bagunçado. Deixa eu pôr um gráfico mais limpo aqui. Eita, o meu gráfico mais limpo está mais sujo que o outro, né? Não, deixa eu deixar ele limpinho, limpinho mesmo. Pronto. Essas linhas vermelhas aqui. É que eu fico fazendo estudo aqui, galera. Eu faço diversos estudos, tá? Mas eu vou explicar tudo isso daqui para vocês. Eu vou fazer uma playlist. Para quem nunca viu nada de gráfico. Olha. Só mostrar aqui para vocês. Se você nunca viu nada de gráfico, nada de gráfico. Você vai aqui, olha. Pô, não é aqui não. Você vai aqui. Aí você busca aqui essa playlist aqui. Playlist. Estudo diário do gráfico. Aí você vai aqui nos três primeiros aqui. Até eu não montar uma playlist. Eu vou montar uma playlist aqui. Eu garanto para vocês. Eu vou montar uma playlist aqui para vocês fazerem análise gráfica sem precisar pagar curso para ninguém. Eu juro para vocês. Vocês não precisam pagar curso para ninguém. Se vocês estudarem tudo isso daqui, já não precisa. Mas pega aqui esses três primeiros dias aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. Dia 14, 15, 16. Mas vamos lá para o que interessa. Então o Bitcoin está aqui para vocês entenderem. Para vocês começarem a desenvolver uma linha de raciocínio, galera. Qual que é a minha ideia nesse canal aqui? Do fundo do meu coração. É ensinar vocês a desenvolver uma linha de raciocínio. Para quando você pensar assim, sobe ou desce, você não precisar de ninguém falando isso para vocês. Entendeu? Vocês vão lá e olha o gráfico e vai saber o que está fazendo. Está bom? Então vamos pegar aqui. Fear and Greed. Vamos pegar num dia aqui. 9 de maio. 19 de abril. Esse rolê aqui. Está vendo a data? Claro isso. Vamos ver se faz sentido. Vocês têm que ver se faz sentido. Ver se faz sentido. O que aconteceu no gráfico do Bitcoin? A gente vem aqui. Que dia foi aqui? 13 de maio. Está vendo aqui onde está meu mouse agora? 13 de maio. O que aconteceu? Olha onde estava o Fear and Greed. Olha onde estava o Fear and Greed. No topo. É março. Estou ficando doido. Ele veio aqui. One year. Quando ele chegou aqui. 10 de maio. Ele desabou. 10 de maio. E veio parar no fundo aqui dia 23 de maio. Beleza? Vamos olhar no gráfico. O que aconteceu? 10 de maio ele começou. 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 Onde é que foi o fundo dele aqui? 20 de maio. E aí ele ficou aqui nessa brincadeira aqui no fundo. Até que dia? 21 de julho. O que aconteceu no dia 21 de julho? Olha aqui. 21 de julho. Aí o que aconteceu? Ele começou a subir. Aí ele começou a subir. Aí onde que ele parou aqui? 30 de julho. Beleza. Ele chegou aqui. Dia 30 de julho. Vamos olhar o que aconteceu aqui no dia 30 de julho. Pô. Aí ele deu uma caída. Aí o Fear and the Grid. Ele veio aqui e deu uma caída. E aí vai, né, galera? Depois ele bateu o topo aqui. 5, 4 de setembro. 5 de setembro. 6 de setembro. Aí ele caiu de novo e desabou até onde? 30 de setembro. Vamos olhar o gráfico. Vem aqui. 5 de setembro. Desabou de novo até quando? Final do mês. 30 de setembro. E depois ele pegou essa alta. Aí ele foi embora. Bô, 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 bô. Chegou lá no topo dia 21 de outubro. Vamos olhar o Fear and the Grid. Aí ele veio aqui. Pegou a alta. Chegou no topo que dia? 21 de outubro que eu falei. Puta, 21 de outubro. Olha aí, galera, o deck que ele tava. Faz sentido ou não? Então é sim. Isso daqui, sabe o que que é? É uma coisa que eu gosto de olhar. E aí depois ele chegou aqui no dia 9 de novembro e começou a cair e veio bater no fundo aqui, no dia 7 de dezembro. Aqui foi aquela sexta-feira que despencou, o sábado. E aí onde que o gráfico veio aqui? Vamos olhar? Aí ele veio aqui, ó. E tá aí aqui agora. Agora respondendo a pergunta de vocês. Respondendo a pergunta de vocês, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando chegou aqui no fundo, onde que tava o Fear and the Grid? Vamos olhar aqui, ó. 10. Tá vendo? 10. Olha aqui, ó. 14. 10 de novo. Beleza? Onde que foi aqui o fundo, ó? 27. Aqui, ó. 18. 24. Onde que tá agora? 24. Por que que o mercado tá nessa zona aqui, ó? Aí agora eu vou falar só do gráfico. Vamos lá do gráfico, galera. Eu baseio meus estudos, tá? Em Fibonacci. Então eu peguei a Fibonacci aqui, ó. E eu falei aqui que a gente vai levar isso daqui. Quando eu tô fazendo o meu estudo, que eu faço... Eu opero index também, né? Eu opero mini índice de um minuto. Eu pego a máxima do dia anterior. Com a mínima do dia anterior. Beleza? E aí é a minha base pra eu fazer a minha operação do dia que eu tô estudando. Gratidão, hein, galera? Pô, gostei aí, Greg. Pô, quem entrar aí precisa dar like demais, irmão. Valeu aí por dar essa força. E aí o que que eu fiz aqui, galera? Que vai me basear os meus estudos desse ano. Eu puxei uma Fibonacci aqui, ó. Esse monte de risco aqui. Eu vou apagar pra vocês verem o que que é isso daqui. Tá? Ó. Vou apagar tudo isso daqui, ó. Deixar o gráfico branquinho. E aí a gente puxa a Fibonacci aqui, ó. Desde o dia primeiro. Fibonacci. Quem não sabe, eu venho aqui no cantinho. Tá vendo? Fibonacci. 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 Aí você clica aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês como é que eu faço essa configuração. Mas eu vou puxar aqui, ó. Do dia primeiro de janeiro até o topo, ó. Até o topo, ó. Tá vendo? Ó, se vocês quiserem, é essa configuração aqui que eu deixo, ó. Pronto. Depois eu ensino pra vocês. Mas essa é a configuração que eu deixo. Da minha Fibonacci. E onde que a gente tá nesse momento, galera? Acompanhando, ó. Estudo de Fibonacci. Nossa, olha a agulhada que deu pra baixo o Bitcoin agora. Quando você tem uma correção do mercado de 50%, isso é importante a gente saber, é uma correção saudável. Então o mercado dele saiu daqui, ó. Ele veio aqui. Ele foi lá, bateu o primeiro topo histórico. Daí ele desabou, né? Perdeu 50%. Aí ele ficou aqui, né? Lateralizou e começou a subir. Quando ele entrou aqui nessa região, aqui, ó, galera. Isso é uma região que a gente chama de caixa preta. Aí eu chamo, né? Eu pedi com o cara que ele chama isso de caixa preta. Presta atenção, ó, pra você não ficar na dúvida. Beleza? O que que isso daqui significa dentro do estudo de Fibonacci, ó? 50%. É essa linha aqui do meio. Isso daqui, ó, é uma correção até que saudável. Que ele saiu aqui do zero, bateu o topo histórico e caiu pra dentro da caixa preta. Beleza? Até aí. 50%. 50%, o nome já diz, galera. Tá na metade do caminho. Ele tá na metade do caminho. Pô, não sei o que que tá acontecendo ali, o negócio tá ficando doido. Bom, ele tá na metade do caminho. O que que você leva a entender? Pô, o Bitcoin bateu 44 agora. Vocês viram aí essa agulhada que ele deu? Ao vivo aqui, ó. É que eu tô com 4, 1, 2, 3, 4 monitores abertos. 5, só pra vocês terem uma ideia. O que que acontece aqui, ó? Se você tá no 50%, é um momento que o mercado, ele tá me dizendo que não sabe pra onde que ele vai. Os operadores, os operadores de trade, os caras grandes, os caras não fazem operação nessa região aqui, galera. Ó, ó. Essa região da caixa preta aqui, ó. Os caras não operam. Os caras não operam. E é uma parada que eu até comentei ontem lá no... Na aula que a gente fez, é que é o seguinte. Pô, se os grandes, se os baleias estão olhando pra lá, Por que que eu vou olhar pra cá? Beleza? Existem diversas maneiras de você analisar um gráfico. A gente fica buscando o quê? Confluências, tá? Agora, o que que o gráfico tá me mostrando aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Ah, beleza, Ronaldo. Então, ele tá na região de 50%. É uma região de dúvida? É sim uma região de dúvida, tá? É sim uma região de dúvida. Mas, fazendo justo, tá? A chamada aqui do vídeo de hoje, Eu quero chamar a atenção de vocês pra uma coisa, ó. Presta atenção nesse monte de risco aqui, ó, que eu fiz. Tá claro? Vocês estão vendo bem isso daí? Essa daqui, essa linha preta, É a região dos 50% e ele já perdeu. Já era. Aí a gente começa a buscar confluência, tá? Ó. A gente só não tem mais grana pra comprar. Tem que deixar a reserva, Vitor. Ó. Eu tô no tradezinho aqui, ó. Mostrar pra vocês, eu tô no tradezinho ali, ó. Que eu tô vendido no trade. Vou tirar meu risco da operação, ó. E agora já era. Se ele continuar caindo, é o trade. Eu faço day trade todo dia no Bitcoin. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ao vivo, hein? Eu dei entrada antes de começar o programa. Aqui, ó. Eu dei entrada aqui, ó. Na linha azul. Porque eu vi que o mercado fez esse movimento aqui, ó. Fez esse pullback, tá vendo? Ai, caramba. Calma aí, não é isso que eu quero, não. Eu podia até ter deixado o meu stop aqui. Ô. Calma aí, galera. Deixa eu... Ó. Podia ter... Já ter zerado aqui, ó. Tirado o meu stop, tá? Mas aqui, ó. O mercado veio aqui, ó. Aí quando ele bateu aqui, ó. Que ele começou a cair. Eu falei, ah, agora eu acredito que vai. Fiz a entrada. Podia até ter colocado já meu take aqui. Que pra mim tá ótimo. Essa pernadinha aí, tá, galera? Mas eu posso aqui já agora, vir aqui, ó. E colocar minha operação no zero. Por quê? Por quê? Aí eu vou falar pra vocês o porquê. Presta atenção. Vocês estão me perguntando se vai cair. Eu tô mostrando aqui, ó. O tradezinho que eu tô. Eu faço day trade, ó. Tá caindo. Ó, posso tirar minha operação? Ó, tirei, ó. Já não tem mais risco, ó. Se ele voltar, se ele voltar aqui, ó. Eu empato e tá tranquilo. Entendeu? Calma aí. Preciso fechar aqui pra poder fazer isso. Ó. Pronto, ó. Eu tirei meu risco já dessa operação, ó. Entendeu? Agora, se eu quiser, eu vou e puxo meu take. Mas eu vou deixar ele ainda aí, ó. Minha operação agora saiu do risco. Acabou. Não tem mais risco. Tá vendo? Mas vamos voltar aqui pro gráfico. Então, o que o Bitcoin me mostra aqui, ó, Vitor? Vitor e Gregory. Vocês perguntaram. Ó. Ele tá fazendo o quê? Topos e fundos mais baixos. E aqui ele tá sendo pressionado, ó. Por essa média móvel de 9. Tá vendo? A gente vai buscando as confluências, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. O que que eu vejo, ó. Beleza, que ele tava com essa região aqui, ó. É um suporte. Vocês entendem o que que é suporte e resistência? Pra quem não sabe o que é suporte e resistência. Se o preço está em cima de uma faixa, isso se torna um suporte. Porque ele pode bater e subir. Se ele está abaixo de uma faixa, isso se torna uma resistência. Presta atenção nisso. Isso é fundamental. Eu conheço caras. Inclusive, eu fui mentorado de caras que ganham milhões e milhões no mercado. E eles só operam suporte e resistência, tá? Eu busco mais confluências. Mas aí, ó. O que que acontece? Então, ele tava aqui, ó. Nesse suporte. Por que que é um suporte importante? Ó. Quantas vezes o preço veio aqui, ó. E voltou? Várias, tá vendo? Só nesses últimos dias, ó. O preço bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Né? Aí ele volta. Aí ele veio aqui esses dias, ó. Segurou, segurou, segurou. O que que aconteceu ontem? Rompeu. Ah, o que mais que aconteceu ontem? A média de 9, ó. Ele tá se apoiando aqui na média. A média tá empurrando ele pra baixo. Essa linha azul aqui, galera, é a média de 21, ó. A média de 9 já cruzou ele. Ah, Ronaldo, o que que é a média de 9 que você fala, meu? É a média do preço nos últimos 9 dias. É a média do preço nos últimos 21 dias. É a média no preço dos últimos 200 dias. Que é a outra média que eu puxo aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Presta atenção. A linha verde na média de 9. Olha o preço, como é que ele vai batendo. Lembra? Se o preço está abaixo de uma região, isso se torna uma resistência. É resistente isso. Pão, não vai. Não vai. Então, por mais que ele esteja nessa região aqui, ó. Os topos dele tá cada vez mais baixo. E o corpo, que é o que importa pra gente, que é o fechamento do dia, também, ó. E aí, agora ele tá batendo numa região, numa confluência, de uma tendência de baixo que eu tinha feito. Mas quer ver, ó. Vamos puxar a média de 200 aqui, ó. Pra vocês entenderem agora uma outra coisa importante quando a gente fala de médias. Ó. 200. Já ficou pra trás faz tempo. Beleza? E aí, a média de 21, ó, também tá cruzando a média de 200 aqui, ó. Empurrando o preço pra baixo. E qual que é um parâmetro que a gente tem, galera, da média de 200 assim forte? Qual que é? O que que faz o preço? Presta atenção. Se você tá, imagina assim, ó, você. Você vai comprar alguma coisa, certo? Aí você entende que o preço médio daquilo, tipo tabela de carro. Tabela de carro. Se o preço está muito abaixo, você fala, pô, vou comprar que tá barato. Da média. Se o preço está muito acima, você fala, vou vender porque tá barato. Então, a média de 200, essa média aqui, galera, ó. Ela é uma média que na análise gráfica, a gente entende que ela serve como um imã e como repelente. Por quê? Quando o preço chega nela dos 2, 1. Ou ele vai suportar, porque tava muito barato, se ele tiver em queda. E a galera vai começar a comprar, porque fala, tá na média, tá barato, ele volta a subir. Ou, se ele rompe ela, é porque a galera fala, mano, o preço tava muito alto. Ah, então eu já tô ganhando mesmo. E agora que ele perdeu a média, ele vai cair de vez, eu vou vender porque vai ficar barato. E aí a galera vai vendendo. E aí vem as outras médias menores fazendo essa pressão. Tanto na alta quanto na subida, sacou, galera? Ficou claro? As médias que a gente busca como confluência. Então, o que que os indicadores estão me dizendo aqui, ó. Não sei se ficou claro pra vocês. O que que os indicadores estão me dizendo aqui, ó. Tá? Aumentar o zoom aqui, ó. Pô, beleza. O Bitcoin ficou aqui numa região. A média cruzou. A média de 9, ela já cruzou a de 21. Ela já cruzou a de 200. A de 21 já cruzou a de 200. Ele tá me deixando aqui, ó. Os pavis. Esses pavis aqui, ó. Também representam o que? Força vendedora. A galera vendendo. Entendeu? E o mercado tá perdendo todos os suportes. Ah, tem mais confluência, Ronaldo. Tem aqui, ó. O MACD tá virando agora. Esse negocinho azul tá vindo pra cá. Ah, então o que que eu faço, Ronaldo? O que que eu faço? Eu, Ronaldo. Eu faço esses day trades aqui, ó. Mas com o meu dinheiro mesmo lá do trade, eu vou apagar aqui só pra vocês terem uma ideia. Eu não tô fazendo nada, galera. Eu tô esperando, tá? Tô esperando de verdade. O que que eu tô esperando? O mercado me sinalizar. Sabe por quê, gente? A gente não tem bola de cristal. Eu não posso te dizer que o mercado vai desabar daqui pra baixo. Porque, por exemplo, por mais que o mercado tá me dizendo, ó, veja bem. Por mais que todos os indicadores estão me dizendo que o mercado vai cair, eu ainda tenho sim aqui um suporte muito forte. Ah, quem que é esse suporte, Ronaldo? É essa caixa preta. Tá vendo, ó. Eu limpei aqui o gráfico pra ficar claro pra vocês, ó. É a região do 50% de Fibonacci. Aqui, ó. 50%, tá vendo aqui, ó. Onde o preço já brigou várias vezes. Esquece esse monte de risco. Foca nesses três aqui, ó. É onde eu baseio meus estudos, galera. Então, quando ele tá na região da caixa preta, não tem o que fazer. Quem falar qualquer coisa diferente disso pra vocês, galera, me desculpa. É uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma com o fato de tá fazendo uma análise gráfica, tá? Aqui, ó. A caixa preta, ó. Essa região. Sendo esse risco do MEI aqui, ó. Exatamente os 50% do preço da variação do Bitcoin no ano. Entendeu? O que que pode estar acontecendo aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó. Ele chegou a perder a caixa preta, a caixa preta, mas segurou. Então, isso daqui mostra que pode ser um outro suporte, né. Eu já falei aqui só. E ele é, né. Porque você pode ver que o preço veio aqui. Ele sempre brigou. Mas, honestamente, se ele perder isso daqui com força. Fizer um pullback aqui e cair. É isso. Vai acontecer. Não tenho a menor ideia, galera. No curtíssimo prazo ali, ó. No meu day trade diário, vocês viram. Eu tô vendido. Tirei minha opinião do zero. Se eu fechar a operação ali, eu já bati minha meta do dia, né. No preço que tá agora. Só nessa quedinha. Porque eu faço o day tradezinho ali, ó. Que é o que eu falo, que é o que eu pago, né. As contas aqui de casa. Entendeu, galera? E aí você vê a força. A força que tá o mercado de baixa. Ah, Ronaldo. Quando você vai animar que o mercado vai conseguir subir. Pô, se ele se manter aqui nessa caixa preta e começar a subir. Me mostrar que tá subindo. Romper aqui, ó. Esse suporte. Entendeu? Aí ele volta, cai de novo e vai embora. Por enquanto, galera. O que eu posso dizer pra vocês é... Cuidado. Ah, beleza, Ronaldo. Mas eu tô com uma grana aqui. Eu quero... Pô, eu não quero deixar parado. Pô, divide essa grana. Divide em três, quatro, sei lá, eu. Quatro entradas. Porque se ele cair aqui, ó. Você tem que ter a grana pra comprar. Eu tenho. Entendeu? Ah, Ronaldo. E se ele começar a subir? Não tem problema, galera. Não se preocupe em querer acertar o fundo do fundo do fundo. E o topo do topo do topo. Isso não tem problema. Sabe o que vocês têm que se preocupar? Sabe o que a gente tem que se preocupar? É se manter no mercado. Porque o mercado vai tá aqui amanhã. O mercado vai tá aqui amanhã. Você pode ter certeza. Ele não tá nem aí. Se eu vou tá ou se você vai tá ou se o fulano vai tá. Ele vai tá aqui. O mercado é soberano. Então a gente tem que se manter vivo. Então o mais importante do que você comprar e vender é você saber fazer o seu gerenciamento de risco. Pô, eu tô com uma grana aqui. O mercado tá num momento de dúvida. Pô, tá dolarizado. Se tiver em criptomoeda, tá dolarizado. Tá lá numa stablecoin. Ah, não. Mas eu quero pôr em bitcoin. Tá bom, mano. É hora de você pôr todo o seu dinheiro aqui. Óbvio que não. Porque o mercado, ele tá mostrando que ele pode cair e cair forte. Espera. Pô, esperou até agora. Ah, Ronaldo. E se o mercado dá uma velona pra alta aqui? Eu vou perder essa subida. Relaxa. Porque se ele der uma velona aqui de alta, ó. Se ele mostrar reação, se ele der uma velona aqui de alta, sabe o que vai acontecer? Se ele der uma velona aqui assim de alta, sabe o que vai acontecer? Ele vai dar uma respirada e vai continuar subindo, pô. E tá tudo bem, entendeu? Então você não precisa ficar desesperado de entrar aqui com todo o seu dinheiro porque você acha que é o fundo. Sabe por quê? Porque nessa que você acha que é o fundo, às vezes não é o fundo. Foi o que aconteceu comigo aqui, ó. Eu peguei aqui, galera, ó. Eu, pra eu empatar hoje. Veja, o meu valor médio de Bitcoin, eu acho que é 32 mil, tá? Então, todo o dinheiro que eu tenho no Bitcoin, pra eu empatar, voltar no zero, ele tem que cair aqui, ó. Nos 29, 30. Não, acho que o que eu tenho de hold, meu preço médio tá mais baixo ainda. Mas enfim, o que eu fico fazendo meus trades, não esse trade diário, né? Que eu fico comprando e vendendo lá na Binance, etc e tal. Eu comprei aqui no fundo, ó. Dobrou. Chegou aqui, eu vendi no topo. Vendi bem. Depois, quando eu achei que aqui era o fundo, eu já falei aqui, vocês podem olhar nos meus vídeos anteriores, eu saí comprando de novo. Calma aí. Deixa eu ver aqui o que a galera tá explicando. Teve um outro professor que já tinha dito... Não, que já tinha dado uma deixa. Que ele tava numa posição de vendido no 52. Pra gestão de risco. É isso aí. Mano, eu tô alavancado em três moedas. Total investido 200k. Eu tô muito nervoso. Puta, Gregory. Cara, assim, ó. Eu não faço operação alavancada nem fudendo, tá ligado? Agora, assim, isso daí depois a gente pode até trocar uma ideia lá no particular. Mas é o seguinte, velho. Dependendo das moedas, você tá numa posição meio delicada mesmo. O que a gente acredita de verdade, assim, ó, cara? Tem que esperar o mercado reagir que ninguém tem bola de cristal. Do fundo do meu coração. Qualquer pessoa que falar aqui pra você, ó. Qualquer pessoa que falar aqui pra vocês que o mercado vai bater aqui e subir, ou ele vai romper e desabar. Essa pessoa tá de brincadeira. Porque dentro da caixa preta ninguém sabe de verdade. Aqui, ó. Dentro dessa região dos 50%. E não sou eu que tô falando. É um estudo milenar, hein. Estudo de centenas de anos, entendeu? É realmente um momento de indecisão no mercado. Ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Ó. O gráfico, eles nos mostram, tá? Eu sei que tá meio bagunçado aqui, ó. Eu vou voltar lá naquele outro que tá mais limpo. Mas ó como é que o passado do gráfico nos mostra. As possibilidades, é probabilidades. Entenda isso. A vida é feita de probabilidades. E o estudo gráfico também. Eu, quando eu aperto o botão ali, igual vocês viram agora, eu fiz uma análise gráfica. Aí eu sei que existe 50, ó. Eu tenho, em tese, 100% de, vamos dizer assim, na minha cabeça, se eu apertei o botão, é porque eu acredito que vai pro lado que eu quero, certo? Então, pô, vamos dizer assim, eu tenho uma falsa... Essa é a ideia. Eu tenho uma falsa certeza de que vai cair. Por isso que eu apertei o botão ali. Só que depois que eu aperto o botão, eu tenho plena consciência que 50% de chance do mercado voltar na minha cara e tá tudo certo. Por isso que a gestão de risco é importante. Eu não sei quanto que 200k representa na sua vida, nem no mundo dos seus investimentos. Às vezes 200k é 1% de tudo que você tem. Pô, tá ótimo. Dane-se. Mas se isso te tira a dor de cabeça, que nem você falou ali, ah, pô, tô muito nervoso, isso não é saudável. Isso não é saudável. Se te tira o sono, não é saudável. Qualquer investimento, qualquer. Seja ações, seja ouro, seja o que for. Agora, vamos olhar aqui, ó. Baseado no estúdio, eu não quero te deixar preocupado, mas eu só quero te mostrar o que o gráfico nos mostra. O passado do gráfico, se você olhar aqui, ó, nesse passado aqui, ó. Olha o que que acontece quando o Bitcoin, ele perde essa região da caixa preta, ó. Ele tá aqui, certo? Ó, a caixa preta. O que que aconteceu quando ele rompeu aqui pra cima? Beleza, ele rompeu, aí ele fez o pullback, segurou e foi embora, ó. E bateu lá o primeiro topo histórico. De contrapeso, o que que aconteceu quando ele veio aqui pra dentro da caixa preta? Que ele rompeu pra baixo, ó. Ele veio bater os 29. Ah, beleza, eu tenho 200k. Ronaldo, você acredita que isso daí vai subir um dia? Cara, eu acredito na alta do Bitcoin sempre, mas só que o mercado tem essas correções. Entendeu? Não sou eu, é qualquer mercado. É qualquer mercado. Aí, veja bem, ó, o preço veio aqui pra dentro da caixa preta, certo? O que que aconteceu quando ele rompeu ela de novo? Foi lá pra cima. Então, essa simetria que a gente busca. Por isso que tem gente que não opera aqui dentro, ó. Tem gente que só fica esperando essa simetria. Que é de quando rompe. Que daí é maior, ó. Rompeu pra baixo, estourou aqui. Ah, beleza, chegou no fundo, aí o cara pega esse outro canal de alta. Pô, chegou aqui dentro, não opera. Tem cara que não opera. Eu tenho um professor que não opera. O cara rompeu aqui, ó, o cara pega alta. Ah, fez topo. Pô, caiu, o cara vem. Até a hora que cai. Caiu aqui, o cara não opera mais, ó. Eu conheço gente que não opera e não opera mesmo. São os caras mais heteranos, entendeu? O cara fica esperando a simetria de ou perder pra cima ou perder pra baixo. Vai perder pra baixo? A gente não sabe, cara. E se alguém te falar, te garantir isso, esse cara é um louco. Ele não sabe o que tá fazendo, ele é irresponsável. Na minha concepção de analista gráfico. Tá? O que eu falei aqui pra vocês até agora são indicadores. Indicadores. O que os indicadores estão mostrando. Ronaldo é 100% certeza? Não é. Sabe por que não é? Porque senão ia ficar muito fácil ganhar dinheiro do mercado. Vocês concordam comigo? Se isso daqui fosse 100% certo, ah, quando perdeu vai desabar. Ah, quando a média de 8 rompeu vai... Se isso fosse verdade, se isso fosse uma certeza absoluta, fica muito fácil ganhar dinheiro no mercado. Você concorda comigo? Fica muito fácil ficar rico no mercado. Que nem, ó, eu tava num programa, assistindo um programa, quando a ADA bateu o topo, quando eu vendi ADA, eu vendi ADA 2,80, galera. 2,87 ou 2,84. Eu vi o cara falando que ele vendeu a casa dele pra comprar. O cara comprou a ADA no topo. Quanto que tá a ADA hoje? 1,30. Agora, quem que falou pra esse cara comprar no topo? Seu final de semana eu encontrei um conhecido meu, tem duas semanas. Sabe quanto o cara tá perdendo? Aí eu vou falar nem é no mundo cripto. Magalu. O cara pegou toda a grana dele e comprou Magalu a 21, mano. Magalu tá a 6. Imagina, o cara tá perdendo uma boa grana. Então, assim, se te tira a dor de cabeça, irmão, eu não sei quem tá orientando você nos seus investimentos. Mas se for pra ficar preocupado, tem alguma coisa que, pelo menos pro meu estilo de vida, cara, pro meu estilo de vida é o seguinte, irmão, o meu dinheiro tá lá. Se o mercado derreter, eu tô tranquilo. O que que eu tenho de hold? Bitcoin e Ethereum. Eu falo isso daqui. São as duas moedas que eu tô guardando e toda vez que eu tenho grana, eu procuro aportar todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, que isso é pra daqui 5, 10 anos. E acompanhando aqui, eu vou montar uma carteira, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer uma carteira aberta. Por quê? Os protocolos que eu tô pensando em entrar aqui, e eu não vou mentir pra vocês, eu tô pensando em ter uma carteira diversificada, com Terra, com Polkadot, com Chilink, provavelmente Bitcoin e Ethereum, e aí eu vou entrar em alguma coisa aqui, Uniswap também, cadê? Cripto.com, e alguma coisa aqui dessas metaversos. Mas quando eu montar a carteira, eu vou mostrar aqui pra vocês. E também vou falar quanto isso representa do que eu tenho investido em criptomoeda. Pra não ter uma falsa ilusão. Porque a gente tem que trabalhar com porcentagem. E essa porcentagem não pode tirar o nosso sono, cara. Você tem que pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque senão não faz sentido. Entendeu? Se você quiser, você pode me chamar no privado, lá no Aprenda a Investir em Cripto, a gente troca uma ideia. Aí a gente pode ver quais são essas moedas, como é que você tá. Vai ser o maior prazer a gente trocar essa ideia de verdade, irmão. Mas toma cuidado com isso, entendeu? Ficou claro aí, galera? E o Bitcoin tá caindo. Essa é a análise. Tá caindo, tá perdendo. Vou fazer o quê? O que eu falei aqui? O Bitcoin continua na mesma região, porém com topos mais baixos. Com força vendedora, deixando esses pavis aqui. E aí esse é o movimento. Se essa banda de band aqui, de boiler, virar, abrir, o MACD tá virando pra vermelho. Presta atenção. Os indicadores estão dizendo que o mercado tá caindo. Aqui, ó. A mínima aqui foi 42, ó. Ele já tá em 43, ó. Olha lá, o trade que eu falei pra vocês, ó. É ao vivo, não é com a média não, ó. Tá aí, ó. A entrada foi dada, ó. Fiz a entrada hoje, ó. Posso até fechar esse tradezinho aqui, mas vou deixar ele caindo, né? Eu posso ir baixando aqui, surfando. Ó, o que eu posso fazer aqui agora? Pô, o mercado já andou pra caramba. Eu posso vir aqui, ó. E ir abaixando, entendeu? Se eu quiser. Eu posso fechar ele. Nesse momento, se eu quiser, eu posso fechar. Puta que eu pariu. Eu nem sabia que ia cair tanto assim, né? Eu vi só que tava desabando. Vocês tão vendo? Aquele time frame ali é de 15 minutos. Se eu mudar aqui, ó. Um dia, ó. 15 minutos. 15 minutos. É ali onde eu opero que vocês acabaram de ver, ó. O que que tá acontecendo? O mercado tá caindo, desabando. Desabando, desabando e tá indo. Ah, Ronaldo, ele vai voltar? Ah, porra, lógico que vai. Quando? Não sei. Ah, ele vai ficar aí hoje assim? Não sei. Ele pode muito bem, galera. Ó, tá vendo aqui, ó. Só pra não deixar vocês preocupados. Tem muito projeto bom e promissor. Mas é isso que você tá falando. Montaram uma carteira primeiro. Ô, Vitor, eu vou montar os projetos. A gente... Eu vou fazer uma aula só de análise. Pra você analisar e identificar os projetos, tá? Pra não cair nessas roubadas, nem nesses golpes aqui. Mas, ó, se liga. Tá vendo isso daqui, ó. Foi a variação do preço de um dia. Vocês conhecem isso daqui, ó. O pavio, tá vendo? Ó, de onde saiu a vela aqui, ó. No dia, bateu e voltou. Então, pode acontecer aqui também. Do preço voltar todinho aqui, ó. E ir lá pra cima, entendeu? Lógico que pode. Lógico que pode. Entendeu? Lógico que pode. A gente tem que esperar o que? O fechamento do dia. Tem que esperar fechar a vela do dia. Pra aí sim ficar preocupado ou não. A vela fechou? Não. Então tá tranquilo. Deixa acontecer. Deixa fluir. Não fique preocupado. Entendeu? O meu tradezinho curto ali, ó. Se eu sair ali agora, eu já bati minha meta do dia. Tá tranquilo. Eu quero que o Bitcoin caia. Óbvio que não. É óbvio que não. Eu quero é ganhar dinheiro com meus tradezinhos. Porque no longo prazo eu quero que eu valorize. Porque o meu dinheiro... O meu grande rolê com o Bitcoin, galera, é no longo prazo. Isso daqui é pra minha vida. É pra minha família. Entendeu? Então assim, esse é o meu rolê aqui. Então eu quero sempre que ele suba. Mas a gente tem que saber aproveitar as quedas do mercado. Eu, no caso, que vivo hoje de day trade. E vou fazendo os meus tradezinhos ali. E vou tirando o meu ganha-pão. Entendeu? É esse que é o rolê. Ah, pode voltar tudo aqui. Porque se eu não tivesse aqui fazendo o programa, eu teria saído ali embaixo. Quando ele bateu esse pico. Por quê? Porque, pô, pra mim já tá ótimo. Entendeu? É um trade por dia só que eu preciso. Não preciso mais que isso. Entendeu? Mas eu tô aqui fazendo o programa. Ah, Ronaldo, e se o mercado voltar ali e te tirar no zero a zero? Pô, tá tranquilo. Desde quando deixar de ganhar dinheiro é perder. Nunca foi. Entendeu? Entendeu? Então assim, cara. Ô, Vitão. A ideia é pouquinho é pouquinho. Ô, Gregory. A ideia é pouquinho, pouquinho. É pouquinho, pouquinho. E aí a gente vai fazendo. Então é isso, irmão. Do fundo do coração. Se quiser me chamar lá, a gente troca ideia. Aí eu analiso as moedas pra você aqui graficamente falando. Mas entenda uma coisa, cara. O mercado inteiro acompanha o Bitcoin. Seja na alta, seja na baixa. O mercado acompanha o Bitcoin. Fechou, galera? Tá bom de BTC? Tem mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta sobre o gráfico? Tem alguma pergunta aí sobre o gráfico do BTC? Se não, a gente dá uma olhada aqui no Ethereum. E aí também eu posso olhar qualquer outro gráfico que vocês quiserem. Mas olha a velona do Ethereum aí, ó. Olha o movimento do Ethereum. Ele é igualzinho do Bitcoin. Sabe qual que é a diferença? Ó, Vitão, Gregory, vocês que estão acompanhando ao vivo, sabe qual que é a diferença? É essa região aqui, ó, da Fibonacci. Olha como é que o Ethereum, em tese, ele tá mais saudável. Sabe que ele tá mais saudável? Deixa limpinho aqui, ó. Eu puxei a Fibonacci igual aqui, certo? Mas qual a diferença do Ethereum e do Bitcoin? O Bitcoin tá aqui, ó, dentro dessa região da caixa preta. Tá brigando. Pode? Quase chegou agora, né, Gregory? Quase chegou. Agora que perdeu, ó. Olha aqui, ó, quanto que bateu o Bitcoin agora, a gente fazendo o programa. Vamos ver quanto que bateu ele agora na Coinbase? Ó. Ele acabou de bater... Deixa eu ver aqui. Ó, ele acabou de bater... 43,700, ó. Tá vendo aí? E aí, ó, o 42 foi aqui, ó, nessa agulhada aqui, ó. Vou até deixar a linha aqui pra você ver, ó. Ó o quanto tá perto dele chegar dos 42. E pra mim, cara, honestamente, achismo. Achismo de quem tá analisando o gráfico. Ele chega, tá? Eu acredito que ele chega aqui. Pode ser hoje? Não sei, ó, acho que não. Não sei. Não sei, porque, ó, depois... A partir do momento que você tem uma agulhada dessa daqui, ó. Daqui pra cá, você concorda que tá fácil? Ó, aqui tá ficando vermelho, ó. Banda de Boller tá abrindo. Ele tá perdendo aqui, ó, essa região da caixa preta. Que é o quê? Eu chamo de caixa preta, ó, mas nada menos... Que é, ó, o 0,382, tá? Do estudo de Fibonacci. 50% da linha do meio, 0,6188. Ele tá perdendo isso nesse exato momento, cara. Agora. O que isso quer dizer? Que, pô, se ele continuar aí nessa onda aí, ó. Se ele fechar, abaixa, velho. Espera o dia acabar. Se a vela fechar aqui embaixo, com força, pode ser perigoso. Pode ser perigoso que a vela de amanhã já abre aqui na baixa, aqui, arrebentando. Ah, Ronaldo, e se agora ela voltar aqui tudo e ir lá pra cima? Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. Vamos esperar aqui, ó. Ela tá abrindo essa vela aqui de 15 minutos aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui um gráfico aqui, ó. De verdade, galera. Eu sou meio doido. Eu tô com quatro gráficos abertos aqui. Quatro gráficos abertos. Ó, ele tá mostrando que ele tá chegando aqui, ó, momentaneamente, num fundinho. Entendeu? Vamos ver a próxima velinha aí que vai abrir agora nos 15 minutos. Agora, ó, 17h14. Vamos ver essa próxima vela aqui. Como é que vai ser o comportamento dela. Mas o que o mercado tá me dizendo agora é que sim, ele tá, ó, só desabando. Tá bom? Tá bom? Pode chegar. Se o stop for aqui, ó, pode ser que chegue. Pode ser. Quando? Não sei. Hoje? Não sei. Amanhã? Os indicadores estão dizendo que sim. O estudo tá dizendo que sim. Se vai acontecer, eu não vendo Bitcoin, tá? Eu não vendo. Meus Bitcoins estão lá. Não vendo nem a pau. Eu faço trade aqui. Aí, beleza. Aí, tudo bem. A gente ganha dinheiro no trade. Mas vender Bitcoin, eu não vendo. E tô preparado. Se ele vir buscar o fundo aqui, eu tô preparado pra comprar no fundo. Essa é a ideia. Tá? Quando eu comprei aqui no topo, aqui que eu fui vacilando, o que que eu comprei? Eu comprei com o meu lucro. Eu vendi aqui a 67, se eu não me engano. Opa! Tinha 10, virou 20. Pô, peguei meus 10, tá guardadinho pra eu comprar se ele cair no fundo de novo. Os outros 10 eu dividi em 4, fiz 3 compras. Ainda tenho mais uma. Porque eu fui achando que ele ia parar. Burro? Burro não, né, velho? É assim. O mercado é assim, mas só que isso não pode te tirar a dor de cabeça. Entendeu? E tá tudo ótimo. E agora eu tô esperando aqui, ó. Ele chegar. A hora que o mercado me dizer que ele vai subir, eu volto a comprar. Qual que é o próximo suporte? Marcelo Souza de Oliveira. Marcelo, ele perdendo aqui, o próximo suporte é os 42 mesmo, cara. É onde ele bateu aqui, ó. Isso pra mim é o próximo suporte do Bitcoin. Tá? O próximo suporte. Por quê? Porque ele já bateu uma vez e rejeitou. Aí vamos olhar no passado. Se você olhar no passado, ó, ele nem é tão forte, ó. Ele tem aqui algumas regiões, ó. Que essa região aqui, ó. Lembrando, galera, ó. Lembrando. A linha, ela representa uma região. Tá? Ela representa uma re-gião. Então, quando ele bateu aqui nos 42, ó. Vamos olhar pra trás. Aqui foi os 42. Ó. O que que eu tenho aqui, ó, pra trás? Olha aí, ó. Ó. Então, é um suporte forte. Certo? Você concorda? Ó. Quando o mercado caiu aqui, ó. Ele bateu e voltou. Aí, depois aqui, ó. Ele rompeu direto. Mas você pode ver que nesse dia aqui, ó. Ele bateu aqui, ó. Ele fechou o dia aqui. Daí, depois rompeu. Beleza. Aí, quando ele tava subindo, ó. Ó. Virou uma resistência, ó. Ele teve que fazer um pullback pra romper essa resistência. Aí, ele veio, tal, tal, tal. Aí, o que que aconteceu aqui embaixo, ó. Ele veio aqui na região de novo, galera. Então, pra mim, o próximo suporte é essa região dos 42. Entendeu? Aí, ele subiu de novo. Isso, pra mim, é o próximo suporte. Tá? Já tá perdendo aí. Claro, se a vela aqui hoje fechar abaixo, saindo da caixa preta, se mantendo aqui abaixo, o próximo suporte é o dos 42. Perdeu isso daí, galera. Perdeu os 40 contas aqui, ó. Os 40, pra mim, é o suporte mais forte. Mesmo de todos, é os 40, além dos 42. Por quê? Porque foi onde, ó. Olha aqui onde é que o mercado ficou, ó. Puxar aqui pra vocês, ó. Quando o mercado caiu aqui no fundo dos 30, ó. Olha o que que aconteceu aqui, ó. Quer ver? Ó. Pô, esse negócio aqui é meio chato. Eu nem gosto muito de usar ele. Mas, se liga, ó. Olha o que que aconteceu aqui, ó. Pô. Calma aí. Aqui é melhor. Ó. Aqui, quando ele fez o fundo aqui, ó. Dos 29, ó. Olha essa região aqui, ó. Como é que ela é importante, ó. Tá vendo, ó. Quanto que é aqui, ó. 40 mil. Por que que ela é importante, ó. Quando ele fez esse fundo aqui embaixo, que foi agora no mês de junho, julho, etc. E tal, aqui foi a resistência dele, ó. Né? Ó. E aí, se você olhar aqui, ó. Quando ele caiu, ó. Se liga. É o gráfico que diz, galera. Analisar o gráfico, ó. Analisar o gráfico. Vou falar pra vocês. É muito simples. O próprio gráfico diz pra gente o que que tá acontecendo, entendeu? É só a gente ficar buscando os pontos. Ele veio aqui e bateu aqui, ó. Certo? Várias vezes, ó. Depois que ele caiu, né, ó. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Aí ele veio aqui, ó. Teve essa briga toda e foi embora. Quando ele subiu, onde que foi que ele bateu aqui, ó. E suportou? Na região dos 40. Né? 40, 42. Aí ele foi embora. Então, isso daqui passa a ser uma região de suporte forte também. Então, tem aqui os 42 pertinho aos 40. Aí vocês veem que aqui, ó, não tem mais histórico, né? Aí o medo é de chegar no fundo aqui de novo. Entendeu? É isso. É simplesmente isso. Então, o gráfico, galera, é muito simples a gente analisar ele. Por mais que eu tenha essas curvas aqui, ó. É porque eu faço aqui, ó. Deixa eu dar um outro índice pra vocês aqui, ó. Ó. Essas duas linhas aqui, ó. Foi quando o Bitcoin começou a cair, ó. Eu fiz um canal de baixa aqui, ó. Se liga, ó. Presta atenção nessa daqui, ó. Canal de baixa, tá vendo? Aí eu peguei aqui e puxei esse canal aqui, ó. Que foi o fundo do Bitcoin aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como que você faz um canal de baixa? O que que é um canal de baixa? Quando ele faz... Topos mais baixos. Aí tu pega uma linha e traça. Aí tu tem um parâmetro. Repara que quando o Bitcoin rompeu aqui, ó. Onde é que ele fez o pullback aqui, ó. Coincidindo lá com o envelope da caixa preta. Nesse canal de tendência foi embora, beleza? Tranquilo até aí? O que que eu fiz aqui, ó, galera? Quando o Bitcoin começou a cair, eu dupliquei esse canal aqui pra cá. Ó que doideira, hein? Ó o estudo. O estudo é isso, ó. Analisar o gráfico é isso, galera. A gente olha o passado e aí fica uma frase assim, ó. Pra vocês entenderem. Não é porque que aconteceu no passado que vai acontecer no futuro. Porém, porém, o fato de ter acontecido no passado abre margem para que aconteça no futuro. Pegou? O que que ele aconteceu no passado? Ó, ele fez esse canal de baixa aqui e ficou brigando, ó. Pá, pá, pá. Aí rompeu, beleza. Aí depois ele veio aqui, ó. Ficou batendo, né? Ó que briga intensa aqui, ó. Aí ele veio e fez isso daqui, ó. Essa daí é pra você, tá, Gregory? Principalmente pra você, cara, que tá aflito. Aí ele ficou brigando aqui um montão antes de ir. Beleza? Se liga, irmão. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Eu peguei o... Fiz um clone dessa linha. Puxei ela aqui. Clone, tá? Você vem aqui e copia. Aí eu peguei essa distância aqui, ó. Vou fazer em vermelho, tá? Pra vocês verem. Ó. Aí eu peguei essa distância aqui, ó. Tô. Fiz outro clone. Puxei aqui, claro, pra gente ter um parâmetro. E puxei o 50% aqui também, ó. 50%, ó. 50% do canal. Do canal. Ó. Igual essa linha aqui, ó. Igualzinho essa linha aqui. O que que aconteceu, né? Bitcoin depois que ele começou a cair, tá, galera? Que eu dupliquei isso daqui. Ele já tinha vindo aqui. Então, isso daqui ainda não existia. Daí eu fiz o canal aqui, ó. O que que o Bitcoin fez? Região, hein? Lembrando que é região, ó. Onde é que ele foi suportando? Lembrando, ó. Tá em cima, vira suporte. Suporte. Então, ele tá com o preço na região acima aqui desse canal de tendência. Por mais que ele tá caindo, ó. Mas ele tá acompanhando aqui o canal, né? Aí, beleza. No dia 4 de dezembro ele fez essa agulhada, mas ele fechou aqui na região. Tá vendo, ó. O fechamento da vela. E aí, olha essa partezinha aqui, ó. Que ele ficou brigando. Ele tá brigando aqui, ó. Tei, 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 tei. E de novo ele tá brigando aqui. Então, isso... O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Lembra? Por que aconteceu no passado? Não é por que aconteceu no passado que pode acontecer no futuro. Mas o fato de ter acontecido no passado abre margem para que aconteça no futuro. Ele pode sim dar aqui e retomar a alta, galera. Como ele pode perder e vir buscar aqui, ó. Que daí a gente busca, lembra? Confluências. Que seria aqui, ó. O final da tendência junto com esse fundo aqui, ó. Isso é uma confluência. Confluência. Ronaldo, isso vai acontecer? Não sei, galera. De verdade, eu não sei. São os estudos. Probabilidades. Ele abre margem para isso. Por isso que o nosso gerenciamento de risco, a grana que tu vai pôr aqui, é tão importante quanto qualquer outra coisa. Quanto qualquer outra coisa. Qualquer outra. É você saber gerenciar a sua grana. Para você não ter dor de cabeça. Faz sentido ou não esse estudo? Faz sentido esse monte de risco? É por isso que tem os riscos. E eu vou fazer uma playlist aqui para ensinar vocês a traçar tudo isso, a puxar. Mas, tá vendo? Vocês assistindo esses vídeos aqui, ó. Pô, é com esse fiozinho aqui, ó. Com isso daqui que você traça aqui, ó. Pronto. É só ir traçando, achando os pontinhos. A Fibonacci aqui, ó. De novo, aqui, ó. Se vocês quiserem colocar a Fibonacci igual a minha, é essa configuração aqui que eu deixo, ó. Menos 0.14, 0.03. Esse daqui é o padrão, tá, ó. 1, 0.6188, 0.380 e 0.50. Esse daqui é o padrão da Fibonacci universal. 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 Esse 1.14, esse 0.14 aqui, ó. São essas linhas vermelhas aqui que eu utilizo ela e explico num outro momento para vocês. Mas essas três linhas, essas cinco linhas pretas aqui, ó. É o padrão universal da Fibonacci. 0. Linha 0. 50%. 0.618. 0.382. E o 100%. Isso é o padrão universal. Isso é o padrão universal do estudo de Fibonacci. Que é baseado em fractral e um monte de coisa que eu vou explicar para vocês quando eu fizer lá a playlist para vocês aprenderem a analisar o gráfico, galera. Entendeu? E vou fazer de graça, do fundo do meu coração. Tá aí, mano. E aí depois vocês acompanham e a gente fica trocando ideias, vocês vão analisando e a gente vai debatendo. E você vai evoluindo para você não precisar de mais ninguém, cara. Porque essa é a ideia do rolê aqui do programa, entendeu? Essa é a ideia aqui do rolê do programa. Simples assim. O que está aparecendo ali, ó. Talvez ele vai voltar. Eu vou fechar minha operação. Porque para mim aqui, ó. Na moral, galera. Eu bati minha meta do dia já. Mesmo ele voltando isso daqui, ó. Esse pouquinho aí, ó. Acabei de fechar minha operação, tá? Porque eu estou aqui no programa, não estou concentrado. Então, eu prefiro fechar. Mesmo ele voltando, tudo isso daqui, ó. Eu fechei a operação. Beleza? Isso daqui eu fico brincando todo dia, velho. E todo final de semana ou uma vez a cada 15 dias eu vou e saco e deixo ali só um pouquinho para eu ficar fazendo trade. É só um pouquinho mesmo. Por quê? Para eu não me empolgar. Entendeu? Ali está em euro. Vocês viram até o valor. Porque senão, galera, todas as vezes que eu achei que eu estava bom para caralho, assim, vou arregaçar. Eu tomei umas invertidas. Então, como é só o dinheiro ali que eu falei para vocês que é, eu juro para vocês. O dinheiro ali de eu pagar minhas contas, pagar o almoço, sair no final de semana, eu deixo pouquinho para eu não me empolgar. O meu grosso mesmo é onde está investido. Beleza, galera? Ficou tranquilo? Ah, tem muita gente cobrando muita grana para ensinar essas coisas. Tem, eu mesmo paguei. Ô, Vitor, sabe quanto que eu investi de curso e treinamento esse ano? Sabe quanto que eu investi? Eu vou falar para você, mano. Está quase chegando a casa de 20 mil. De curso de análise gráfica, macroeconomia, trade, triptomoeda. Só esse ano, quase 20 mil de estudo. E vou passar tudo de graça aqui para vocês, de verdade, do fundo do meu coração. A hora que começar a sair as playlists, vocês vão ver, meu. Vocês têm que ter autonomia e discernimento para poder fazer isso. Não precisar depender de ninguém. E é simples. Se acompanhar aqui o programa todo dia ou depois ir lá só assistir estudo do gráfico, vocês pegam. De verdade. E aí, galera, vamos falar do Ethereum aqui rapidinho. Mas vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Se você olhar aqui, o movimento do Ethereum aqui no dia, está vendo que é muito similar com o do Bitcoin? A velona que deu aqui agora. Onde que está parando aqui no suporte, está vendo? Aquela agulhona que deu, que bateu lá no Bitcoin que foi os 42 aqui no dia 4 de dezembro. Está vendo? É a mesma. É a mesma coisa. Mesma coisa. O que muda aqui? Investimento. Foi o melhor investimento que eu fiz. Por isso que eu falo. A grana aqui é o de menos. Ô, Vitão. Investimento é em conhecimento. E esse ninguém tira da gente. Investir em conhecimento ninguém tira da gente. Isso ninguém tira da gente. Entendeu? É uma das poucas coisas que a gente leva para o caixão. Essa que é a grandissíssima realidade. Porque caixão não tem gaveta. Certo? Caixão tem gaveta? Não tem gaveta. Entendeu? Então, todo o resto, cara. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é ilusão. O que você vai levar para o caixão? É o conhecimento que você fez. As coisas boas que você fez no mundo. As pessoas que você ajudou. O que você contribuiu. E os bons momentos que você viveu. Entendeu? Aí, se a gente pegar aqui para falar do Ethereum. O que está acontecendo com o Ethereum? Pega tudo que eu falei do Bitcoin. Praticamente. E olha aqui para o Ethereum. A gente puxou a Fibonacci. A diferença. Por que o Ethereum está em uma situação mais confortável? Porque ele nem chegou aqui nessa região da caixa preta. A correção dele aqui está tranquilíssima. Se você colocar o par Bitcoin e Ethereum, você vai ver que o Ethereum está valorizando comparado com o Bitcoin. Aí ele bateu lá no topo. Olha a correção dele aqui. Está longe da caixa preta. Então, o Ethereum está muito confortável, galera. Imagina que se o Bitcoin perder lá a caixa preta e desabar aqui para baixo. O Ethereum, no máximo, vai chegar aqui nos 50%. Vai continuar aqui dentro da caixa preta. Entendeu? O Ethereum está muito mais tranquilo. Pela primeira vez na história. Tá? Ah, Ronaldo. O Ethereum vai cair ou vai subir? Bom, os indicadores dizem exata a mesma coisa do que dizem os indicadores do Bitcoin. E sabe o que vai definir se o Ethereum vai subir ou vai cair? O Bitcoin. Se o Bitcoin cair, tudo cai. Se o Bitcoin subir, tudo sobe. Entendeu? Olha lá. O Bitcoin está continuando. Abriu uma nova vela na caída. Eu fechei lá o trade? Fechei. Bati minha meta do dia? Bati, galera. Ah, por que você fechou então? Porque eu estou fazendo programa. Eu prefiro ficar mais concentrado aqui em vocês do que no trade. O trade já bati a meta mesmo. Está tranquilo. Mas está caindo. Aí para que eu vou querer acompanhar o mercado até lá embaixo? Não, não precisa, velho. É pouquinho a pouquinho. É um degrau por vez. Entendeu? Porque geralmente eu tenho o meu take já pré-definido. E às vezes eu vou buscar a simetria de dois takes. Mas para isso eu tenho que estar concentrado. De verdade, galera. E para mim está ótimo. Ah, beleza, Ronaldo. Pô, o Ethereum está nessa situação. Aí quer ver, ó. Está caindo. Vamos falar da ADA. O resto, o que eu gostaria muito, assim, meu sonho, galera. Meu sonho. É que vocês acompanhassem aqui assim, ó. Depois tivesse a manhã de pegar lá e ir lá no Trade View. Abrir o gráfico. Fazer seu estudo. E aí depois a gente vem aqui debater. Qual que é a situação da ADA, ó. É o mesmo Fibonacci. Só que a ADA já perdeu 50% aqui, ó. E olha o que ele está fazendo aqui, ó. Um pivôzinho de baixo, ó. Olha aqui, ó. A média de 8 empurrando a ADA para baixo também. Está vendo? A análise é igual, galera. Só que a ADA está em uma situação muito pior. Porque ela já perdeu 50%. Só a posição dela em relação ao Fibonacci. Mas se você olhar aqui, ó. Olha aqui a média de 9 empurrando para baixo. Cruzando a média de 21. MACD virando para baixo. Perdendo força. Está vendo? Perdendo coloração. Aliás, desculpa. Bendy Boyer querendo abrir. E a ADA está aqui no fundo, né? Ó, para 1, velho. Imagina. Agora imagina o cara que vendeu a casa dele. O cara vendeu a casa dele e comprou aqui, ó. Ó. Aqui em cima, ó. A 3. Sabe quanto que esse cara está perdendo? Tem essa ferramentinha aqui, ó. Está vendo? Price range. Ó. Olha isso daqui, ó. 60%. Imagina você vender a casa que você mora, irmão. Com a sua família. E meter no negócio desse. Porque uns loucos da internet falaram para você que o negócio estava subindo. Que não sei o que tem. Aí você está perdendo 60% da sua casa. Porra, meu irmão. Aí é loucura. Ah, Ronaldo. Você acredita no Bitcoin? Acredito pra caralho. Eu vou vender minha casa para pôr nisso daqui? Nunca. Eu nunca. Entendeu? Agora, se eu tivesse 10 casas, 20 casas, beleza. Eu vendo uma e ponho. Sacou? É igual você colocar o seu dinheiro em qualquer outra moeda que não seja Bitcoin e Ethereum, galera. Toma cuidado. Porque a ADA... Olha, eu tinha três moedas de hold. Três. ADA, Ethereum e Bitcoin. Só que a ADA eu comprei aqui embaixo. Eu comprei a menos de um real, de um dólar. Beleza. Não muito menos, tá? Eu comprei a um dólar, 90. Depois eu comprei a um e 20, um e 30. Eu fiquei no preço médio ali, talvez de um e 20. Quando chegou aqui a dois e oitenta, dois e pouco, que ele começou a cair, eu vendi. Pô, lucrei bem com a ADA, né? Bem pra caralho. Só que eu ainda tinha minhas ADAs de hold. O que aconteceu, mano? Quando a ADA chegou aqui, ó. Que, porra, perdeu aqui. Bateu um e 40. Ficou nessa enhaca. Aí você vai lá. Você olha o projeto da ADA. Quem que é a ADA? A ADA seria, tipo, fazendo um paralelo aqui, um Ethereum. Aí você vai ver. A ADA não tá entregando nada do que eles prometeram. Aí você olha aqui no mercado. Aí você vê que tá vindo aqui, ó. Uma terra luna. Arrebentando. Crescendo pra caramba. Uma avalanche crescendo pra caramba. A Sol, que já tá aqui em cima, já passou a ADA crescendo pra caramba. Pô, aí eu vou falar assim, meu. São projetos mais novos. Que estão entregando muito mais. Que a rede tá funcionando já muito melhor do que a da ADA. A ADA que tá aí há anos. Não entregou porra nenhuma. Pra que que eu vou ficar com meu dinheiro aqui na ADA? Você não pode ter amor. O projeto não tá fluindo. Ah, Ronaldo, você perdeu dinheiro? Nem um centavo. Porque daí depois, quando eu peguei o que eu tinha de hold e vendi tudo aqui, eu vendia um em vinte e cinco, eu acho. Um em vinte e poucos. Que é o preço que eu tinha pago lá embaixo. Mas lembrando que cinquenta por cento do que eu tinha comprado, eu vendia aqui. Mais de cinquenta. Acho que eu vendia uns sessenta por cento. Aqui é dois e oitenta. Aí o que sobrou eu vendia aqui no empate. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá ótimo. O dinheiro tinha triplicado. Entendeu? O dinheiro tinha triplicado. Eu vou ficar insistindo. Não. A ADA pode voltar a subir? Pode. Vai chegar lá no topo? Difícil. Pode ser que chegue? Pode. Claro que pode. Se ela ficar no mercado mais cinco anos, chega. Mais um ano? Não sei. Do mesmo jeito que ela desabou aqui, ela pode subir. Do mesmo jeito que ela bateu aqui. O mercado é isso. O que eu falei pra vocês? Aconteceu já no passado. Não aconteceu? Ela bateu aqui e foi embora. Não foi embora e foi lá? Pô, ela pode fazer isso de novo. Lógico que pode. Mas o meu dinheiro eu tirei do projeto. Tá tudo certo. E se ela fizer, tudo bem. Entendeu? Eu vou diversificar naquela carteira que eu falei pra vocês ali, que são os projetos que eu estou olhando. Quando eu montar a carteira, eu falo aqui ao vivo, de verdade. E falo o quanto isso representa. Porque é muito fácil você pegar uns caras assim, que nem eu ouvi um cara falando ó, tô molhando isso. Quem não sabe, eu moro aqui na praia, viu galera? E eu tô curando daquela gripe aí que derrubou todo mundo. Então eu não tô com um ventilador ligado, umidificador, nem nada. Eu fico fritando aqui. Mas assim ó, tem cara que chega aqui e fala assim, ah pô, tô comprado. 100 mil. Beleza. Quanto que 100 mil representa na sua carteira? Pô, representa 1%. Entendeu? Então tome cuidado com esses caras de internet, galera. E outra coisa, principalmente com esses caras de day trade aí ó. Beleza, eu mostrei ali um trade ao vivo. Entendeu? Do mesmo jeito, às vezes quando eu tô perdendo, se tá ao vivo aqui, eu mostro. Eu não fico mostrando todos os meus trades. Eu mostro quando eu tô no trade aqui na hora do programa. Aí eu mostro mesmo. Mas é muito fácil você mostrar lá só os trades que você ganhou. Postar foto com o carrão. Você vai ali, aluga um carro e posta a foto. Fala quem ganhou no trade e vende o curso pra galera. E fica induzindo a galera a comprar no topo. A entrar nessas roubadas aí do cacete. Entendeu? Então tomem cuidado, galera. Do fundo do meu coração. Tá bom? Entenderam? Por que eu pego a ADA, o Ethereum e o Bitcoin? Pra mostrar pra vocês que o estudo é o mesmo. No curto prazo, no curto prazo, o comportamento das moedas é praticamente igual ao do Bitcoin. A diferença é que as altcoins têm uma volatilidade maior. E aí a gente pega aqui o estudo de Fibonacci pra vocês entenderem que o Bitcoin tá aqui nessa região do meio. E aí eu reforço. Olha só o estudo como é que é, né? Ó, quando perdeu pra cima, o que que aconteceu? Estourou, foi lá. Quando perdeu pra baixo, aconteceu isso. Então não sou eu, galera. É o estudo que fala. Então nessa região aqui, ó, da caixa preta, não tem muito o que fazer. E o Bitcoin a gente tem que torcer aí pra ele se manter nela, né? Se rastejando, mas se manter, ó. Olha lá, ó, tá se mantendo, ó. Mas o mercado é esse daí, ó. É que tinha ficando vermelho, banda de bolera abrindo, força vendedora, mega de nove puxando pra baixo. Aqui essa confluência toda aqui, ó, tá perdendo. E aí a gente começa a ficar um pouquinho preocupado. Tá bom, galera? Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.